Um pedacinho de terra, perdido no mar Num pedacinho de terra, beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Num pedacinho de terra, beleza sem par Jamais cidadã, mais uma vez no ar Pela Band de Santa Catarina, 60 a mais E hoje com uma data especialíssima para nós 288 anos de fundação de Florianópolis A ilha de Santa Catarina, a capital de todos os catarinenses Rancho do amor à ilha, sem dúvida nenhuma Marcou por demais a vida desta cidade Eu tive o privilégio inclusive de conhecer o seu criador O Zininho, Cláudio Alvim Barbosa Nós vamos falar da ilha Hoje usando inclusive tecnologia Coisas que há 288 anos atrás eram totalmente impensáveis Inimagináveis E para falar disto Pedro é o gênio prabalde da Silveira Conhecido como Velho Lobo do Mar Tem uma página no Facebook E pelas informações que me chegaram Chegam até a 10 mil na primeira hora Quando você coloca a informação Os postes O sucesso é muito grande E você pode fazer uma seleção Contando a história O que elas representam E nós temos fotos do mercado público Da década de 40, 50, 60 Essa aí já é de quando o Miramar já estava sendo aterrado Lagoa da Conceição, Antiga Essa foto particularmente interessante É o equilibrista Na ponte Antiga ponte É o Cílio e Luz Que estão tentando recuperar É, tentando Será que conseguirão? A gente passa por ali E vê aquelas gruas Tão tristemente Magrinhas Pra tentar segurar a ponte Não sei não Acho que é tudo uma enganação Infelizmente Há um vídeo De Florianópolis 1988 Um poste de 4 de fevereiro Uhum Filmado no dia 11 de maio De 88 Sem autoria Esse vídeo chegou Até o amigo Repare e assiste As imagens que aparecem Eu peguei no Facebook No Facebook, no Youtube Muito interessante isso aí Eu acho que A pessoa que narra o vídeo Inclusive Nem fala Quem é A pessoa Que ele está dando A história da pessoa Fala que a pessoa Morou no Saco dos Limões Trabalhou no prédio da alfândega Mas a pessoa Infelizmente Não dá o nome dele Nem nada Mas é uma Florianópolis Bem diferente Da Florianópolis Que a gente vê hoje Embora já tenha o aterro Ela é cheia De espaços vazios E pouquíssimos prédios Pouquíssimas Construções verticais Vai aparecendo Oliveira Mar Norte Vai aparecendo Itacurubi Saco Grande Trindade De cima do Mirante Dá para ver Bastante coisa Ele está falando Bem receber os seus turistas E bem tratar os seus moradores É uma ilha realmente maravilhosa Nessa época já estava em construção A terceira ponte Porque a segunda Já estava A ponte nova Que a gente chamava Já estava Lotada Sim Isso aí Foi em 1988 Exato Na década de 60 70 Eu trabalhava Na Diário da Manhã No edifício Comasa E Só tinha Aquela ponte Para passar Congestionava A Felipe Schmidt E a Rio Branco Era um Literalmente Inferno Para sair da cidade Aí você Enfrentava Pela Rio Branco E enfrentava Pela Felipe Schmidt A fila Pegava Aqui na praça No início E formavam Três filas Eu estudava No colégio catarinense E morava em Coqueiros Todos os dias Também Pegava essa fila Sim Naquela subida Da Linda Cape Ali no alto Da Felipe Schmidt Formavam Três filas Exatamente Soltava uma Depois soltava outra E depois soltava outra Exato Aí E nós vamos Ali está agora É o Palácio Clube de Souza O antigo palácio Administrativo Exatamente O palácio do governo E hoje é Um museu Também esse vídeo Ainda é o de 88 Correto? Sim, sim É 1988 A gente pode notar Pelos carros Interessantes Todos antigos Para nós hoje Qual é o endereço Do Facebook Que você tem Pedro? Para entrar na página Do Velho Lobo do Mar É só entrar É só botar na caixinha Do Facebook Floripa Antiga Sem espaço Floripa Antiga Com dois As Sim E sem espaço Sim Aí vocês vão ver o Velho Lobo do Mar E por gostar do Mar E por gostar bastante do Mar É que a gente Um dia me chamaram assim Saudoso Horácio Da Escuna Sul A gente cansava de se encontrar Pelas Bahias Ele com aquelas escunas Cheio de passageiros E nós com nossos veleiros Pequenos Ele chamava a gente de Meus amigos da navegação selvagem E botava também essa história Chamava de Velho Lobo do Baixo E nós nem velho era Estamos vendo ainda Do tempo de antigamente Olha só Pelos carros A rua Bento Goiá Lá no Estreito Rua da Rádio O ônibus da Tanner Agronômica A Maru Ramos Aquele ônibus que saía Da Tanner Ali da Francisco Tolentino Um pouquinho Do lado da onde o senhor falou Que era o Associação Rural Sim Sim Exatamente Tenente Silveira Mar Rural Willis Aliás você veio pra cá No Mar Rural Willis Viemos no Mar Rural Ford Uma Ford Ah é O pai tinha o Willis Aí pouco antes da viagem Definitiva pra cá Ele trocou por uma mais novinha Sim Aquela época Tudo que vinha pra cá Vinha através Através do mar A maioria era Tudo por mar A maior parte Porque não tinha outra maneira Não tinha outra maneira Não existia ponte Essa foto aí é muito poética Por que que uma senhora Estaria atravessando a ponte Com a filhinha Toda agasalhada desse jeito Num dia ruim desses E parece que estava chuviscando Ela estava levando a menina Que estava provavelmente doente Ali no departamento de saúde Que era na esquina Saindo a ponte Da Rio Branco Exatamente 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 Tudo tem o seu tempo Tudo tem a sua época Eu gosto de contar histórias A respeito das fotos também Quando eu não tenho uma história Eu vejo mais ou menos o que que é E conto uma história Invento uma história daquilo ali Sim Pedro Eugênio Para Balde da Silveira O Velho Lobo do Mar Nós tentamos Recuperar um pouco da história E você sem dúvida nenhuma Foi fato importante Nos ajudando A mostrar as coisas de antigamente A geração de hoje Florianópolis 288 anos Parabéns Para você Um abraço Bem apertado Do coração De todos nós Muito obrigado Pela sua presença Eu quem agradeço a oportunidade Estamos aqui abertos Agora vamos A nossa agenda da semana Acontece até amanhã A primeira feira do livro de São José Participam escritores catarinenses E grupos de recitais de poesia Danças Exposições de arte E artesanatos Ela está instalada no shopping Itaguaçu Das 10 da manhã Às 10 da noite E a entrada é gratuita E o Sesc do bairro Estreito Em Florianópolis Está com inscrições abertas Para o projeto Era Uma Vez Dentre as atividades Estão grupos de interação E dança circular Todas com o objetivo De socializar Promover autoestima E bem-estar Inscrições pelo telefone 483244-1370 Ou 0800-645-5454 O Sesc de Canoinhas Inaugura a nova academia Se você se interessou Em participar das aulas Ou conhecer o novo espaço Aproveita este sábado Porque estão sendo oferecidas Aulas de musculação Ginástica Pilates E Zumba Todas gratuitas Vai até às 5 da tarde Informações para esta programação Ou inscrições para aulas Durante o ano todo Você pode fazer através do telefone 473622-3297 Anotaram a agenda? Muito bem Então agora vamos aos nossos comerciais E em seguida Vamos responder as dúvidas Sobre aposentadoria A aposentadoria por idade Costuma ser mais vantajosa E é o que o INSS espera também Ou tenta estimular mais 60 mais de volta Na Band Santa Catarina Como anunciamos Tratando agora um tema Que envolve o interesse De milhares de pessoas Aposentadoria Nossa entrevistada É a advogada Gisele Kravchynchin Advogada e diretora De atuação judicial No Instituto Brasileiro De Direito Previdenciário E presidente Da Comissão de Seguridade Social E Previdência Complementar Da OAB de Santa Catarina Doutora Gisele Dúvidas sobre aposentadoria Idade Tempo de contribuição Qual o critério mais vantajoso Para o cálculo Para o cálculo Da aposentadoria Existe idade Para se aposentar Por tempo de contribuição Boa tarde Na verdade São dois tipos mesmo De aposentadorias diferentes O cálculo é parecido Mas tem alterações Que podem significar Um benefício melhor Para um ou outro segurado Em regra A aposentadoria por idade Costuma ser mais vantajosa E é o que o INSS espera Também Ou tenta estimular mais A aposentadoria por tempo De contribuição Que é aquela que o homem atinge Pode requerer aos 35 anos De contribuição E a mulher aos 30 anos De contribuição Ela costuma ser mais Danosa Ou ter um cálculo menor Ter um benefício menor Porque ali a gente vê Aplicado com frequência O fator previdenciário Que é um dado Um cálculo matemático Que leva em consideração A expectativa de sobrevida O tempo que a pessoa Vai receber aquele benefício E isso faz com que Mesmo a média Das contribuições Seja reduzido No valor inicial Do benefício Que a pessoa receba menos Porque o INSS espera Que vai pagar Por mais tempo Já na aposentadoria por idade Que é aquela que a pessoa O trabalhador urbano Atinge aos 65 anos Homens 60 anos Mulher E o rural Aos 60 anos Homens 55 anos Mulher Ele pode requerer Aposentadoria por idade E daí nesse caso O fator previdenciário Só é aplicado Se for para beneficiar O segurado Então costuma ser Mais vantajosa A aposentadoria Por tempo De contribuição Telespectador Paulo Mota É trabalhador rural E faz uma pergunta Tem 20 anos De contribuição O tempo que trabalhou Na agricultura Pode ser utilizado Para contar Na aposentadoria De que forma Isso será contado E ele pode se aposentar Com o tempo Só De trabalho rural Se ele é um Trabalhador urbano No momento Ele vai ter que ser Aplicado para ele Algumas regras Do trabalhador urbano Se Na verdade Ele é um trabalhador rural Durante toda a vida dele Continua no campo Trabalhando até hoje Ele pode se aposentar E tem direito A regras um pouco Diferenciadas Como eu falei Menos idade Na aposentadoria Ele se aposenta Com 60 anos Homem Na aposentadoria Por idade Mas o benefício dele Não tem um cálculo É de um valor fixo De um salário mínimo As aposentadorias urbanas É que podem sim Atingir valores Maiores do que Esse Então vai depender Se ele realmente Já está No trabalho urbano E teve algum tempo Rural mais antigo Ou se ele continua No campo até hoje Outro espectador Portador de deficiência Diz que tem 47 anos E faltam 7 para aposentar Tem deficiência motora Mesmo com a deficiência Se se aposentar Antes dos 60 Ele vai entrar no fator Peridenciário Os deficientes físicos Os deficientes físicos Tiveram uma alteração De legislação Que beneficiam a eles De uma forma bem considerável Foi criada a aposentadoria Especial Para o deficiente físico A aposentadoria especial Se ele conseguir se enquadrar Nas regras Dessa aposentadoria Ele pode se aposentar Com menos tempo De contribuição Então até com 25 anos De contribuição Ao invés dos 35 Que são os normais Dependendo do grau Do nível Da deficiência dele E ele não vai ter Fator previdenciário Se ele se aplicar Se se aposentar Na aposentadoria especial Se ele se aposentar Na aposentadoria Por tempo de contribuição E daí provavelmente Os 7 anos a mais Que ele fala Deve ser para chegar Aos 35 anos Daí sim Ele pode ter O fator previdenciário Aplicado O importante nesse caso Para todos os deficientes físicos É que eles Se informem Dessa nova regra Que permite A aposentadoria Do deficiente físico Com mais vantagens Do que o trabalhador Comum O deficiente físico Então pode se aposentar Com menos tempo De contribuição E sem aplicação Do fator previdenciário Ele vai Entrar Ele deve pedir O benefício No INSS E diferente De uma aposentadoria Por tempo simples Que eles só vão Analisar a documentação O deficiente físico Vai ter que passar Por uma perícia médica Que vai analisar Tanto o lado social Da doença E das condições De vida Daquela pessoa Como também O nível Da doença Doenças mais graves Deficiências mais graves Que limitam mais O trabalhador Dão direito Dão direito A aposentadorias Mais cedo E deficiências Menos graves Também tem alguma Redução de tempo Mas não chegam Aos 25 anos Então é importante Que ele Se informe melhor Para verificar Se realmente Faltam esses 7 anos Talvez ele até Já tenha tempo Suficiente Para se aposentar Essas informações Ele pode obter No INSS Se ele não Se der por 7 Ele pode procurar Um advogado especializado Para entender melhor Como é que funciona Esse novo benefício Você fala em documentação Alguém faz uma pergunta Diz que trabalhou A vida inteira Não diz que Idade tem Mas não tem 63 anos Trabalhou a vida inteira Mas sem contrato de trabalho Sem registro em carteira Tem direito De se aposentar? Não A aposentadoria No Brasil E o INSS Ele é Ele é Vem de um sistema Contributivo Mesmo o rural Que não contribui Diretamente Na guia Ele contribui Sobre a comercialização Dos produtos Que ele cultiva Então É necessário Alguma espécie De vinculação Com o regime De previdência Que é o INSS Na forma de contribuição Agora O que que acontece Se a pessoa For um trabalhador Empregado E na verdade Ele não teve A carteira de trabalho Assinada Mais por Um problema Nessa relação Trabalhista E não quer dizer Que ele Não cumpriu Todos os requisitos De uma relação Trabalhista Ou seja Via subordinação Ele recebia salário Ele tinha um chefe Um patrão Nesse caso O fato de ele Não ter carteira assinada Não prejudica ele O que que ele tem Que provar Que ele teve Essa relação Esse vínculo De emprego E daí ele pode Muitas vezes sim Ter direito Ao recebimento Do benefício É diferente Do autônomo Que deixa de pagar Mesmo sendo obrigatório A contribuição Ele deixa de pagar E depois Que é um benefício Nesse caso Não Agora O empregado Que por algum motivo Ou problema Não tem a carteira assinada Mas que consiga comprovar Essa relação De trabalho Mesmo Que a gente chama De relação Celetista Ele vai ter direito Ao benefício O que ele vai ter Que provar Muitas vezes No INSS Ou até Judicialmente Porque o INSS Às vezes Como não recebeu Contribuição Ele não concede o benefício Então o trabalhador Tem que ir à Previdência À Justiça Para conseguir esse benefício E daí O que ele vai ter que provar É essa relação De emprego De trabalho Mesmo Sem carteira assinada E daí ele vai ter direito Sim ao benefício Pergunta interessante aqui Sobre o tal Adicional de 25% Sim A pergunta da Alzira Meus pais São aposentados Como solicitar O adicional De 25% Da aposentadoria Da minha mãe Já que ela precisa De um cuidador Esse adicional De 25% O INSS interpreta Que é só devido Para as aposentadorias Por invalidez Então Não nos casos Por exemplo Da pessoa ter uma aposentadoria Por idade Ou por tempo de contribuição E depois Necessitar de um cuidador É aquela pessoa Que já se aposenta Pela doença E daí tem direito A esse adicional De 25% O que ela tem que fazer Requerer ao INSS E caso não seja concedido Vai ter que discutir Isso na justiça É importante saber Que o INSS Muitas vezes Quando a gente requer Ele só concede Do momento do requerimento Em diante Mas a justiça Tem entendido Que é da data Da concessão Do benefício Então mais Mais pra trás Então ela tem direito A receber parcelas Em atraso Que não foram pagas Porque como Na aposentadoria Por invalidez Esse trabalhador Passa por uma perícia Médica Pra aposentadoria Pra se verificar Que ele realmente Tem aquela doença Naquele momento O perito Já deveria indicar Que aquela doença Dá direito Aos 25% De adicional Então é possível Na justiça Se receber atrasados No INSS Normalmente é só Do momento Que se requer Em diante E geralmente Eles pedem Uma nova perícia Existe diferença De requisitos Para aposentadoria Proporcional E há Por invalidez Bastante A primeira Que é importante Esclarecer Que a aposentadoria Proporcional Não existe mais Ela deixou De existir Em 98 Com a emenda Constitucional Número 20 Aposentadoria Proporcional É aquela Que permitia Que o homem Se aposentasse Aos 30 anos De contribuição E a mulher Aos 25 anos De contribuição Então ele recebia Um pouco menos Do benefício Mas podia se aposentar Mais cedo Essa regra Não existe mais Só pode Se enquadrar Nessa regra Quem já estava Contribuindo Antes de 98 E na aposentadoria Proporcional As atuais Que vem Das pessoas Que já estavam No sistema Antes É necessário Vai acabar Sendo aplicado O fator previdenciário No caso Da aposentadoria Por invalidez A pessoa Não vai ter O fator previdenciário Aplicado E ela pode Também Na verdade Ter menos Tempo De contribuição Porque a aposentadoria Proporcional Ainda que Com menos Tempo De contribuição Ela exige Um mínimo De 30 anos Homem De contribuição E 25 anos Mulher De contribuição A aposentadoria Por invalidez Tem alguns casos De doença Que a pessoa Pode ter começado A trabalhar Ontem Ficar doente Hoje E receber Esse benefício Que é o que a gente Chama de sem carência Alguns tipos De doença Ou acidente De trabalho Não tem nem carência Se a pessoa Sofreu um acidente Hoje Começou a trabalhar Ontem Pela primeira vez Vai ter direito Ao benefício Mas em regra Aposentadoria Por invalidez Tem um mínimo De contribuição De só 12 meses Então a partir De 12 meses De contribuição Se a pessoa Ficar doente E precisar Se aposentar Ela vai ter Esse direito A diferença De tempo De contribuição É muito grande Dá para fazer Uma simulação De cálculo Para aposentadoria Como que é feito? O INSS Ele possibilita O cálculo No seu site No link Específico Para cálculo De aposentadoria Que ele permite Tanto o cálculo De tempo De contribuição Quanto de valor De benefício E existem Outros programas Gratuitos também Disponíveis No site Da Justiça Federal Do Rio Grande do Sul Que daí Permitem outras simulações Até um pouco mais Do que o site Do INSS São planilhas Que são disponibilizadas De forma gratuita Pela Justiça Pelo Juizado Especial Federal Do Rio Grande do Sul E que a pessoa Pode fazer Essas simulações Tanto de tempo De contribuição Quanto de valor Do benefício Jussara Matias Diz que ainda trabalha Mas quer saber Se está tudo em ordem Com os papéis Para pedir aposentadoria Quando evidentemente Chegar a época Para saber Se tudo está em ordem Como que ela procede O INSS Não costuma fazer Mais essas simulações Você pode requerer Né Esses Cálculos Cálculos Administrativamente Direto nas agências Mas qualquer tempo Que você queira Averbar Especificamente Eles não estão mais Fazendo o procedimento De averbação De incluir Esse tempo lá De forma Específica De averbação Mas o que é possível E o que é importante Que as pessoas saibam Existe Atualmente O Cadastro Nacional De Informações Sociais Que a sigla é KINIS O KINIS É na verdade Um registro Que é individualizado Cada pessoa tem um número Que centraliza Todas as informações De contribuição E de registros De contrato De trabalho Dessa pessoa O que é importante Que todos os trabalhadores Façam Periodicamente Consultem Esse cadastro Para verificar Se todos os vínculos Estão lá Se todas as contribuições Que foram feitas Estão lá E se os valores Dessas contribuições Estão corretas O KINIS Tem duas bases De consulta Uma Que é dos vínculos Que é realmente O contrato de trabalho Se a pessoa é empregada E tem outra Que é das contribuições Dos valores recolhidos E nas competências mensais Essa verificação Ela é possível De ser feita Através Dos sites Do Banco do Brasil Da Caixa Econômica Do próprio INSS E em qualquer agência Do INSS O segurado O segurado também Pode ir e requerer O seu KINIS Que é o Cadastro Nacional Das Informações Sociais É impresso Esse documento Ou ele pode ter acesso Se ele for correntista Do Banco do Brasil E da Caixa Econômica E daí Periodicamente Verificar se os dados Estão corretos Se alguma coisa Estiver errada Ele agenda No INSS Uma correção Ou inclusão De vínculos Ou alteração De salários E daí faz Essa alteração Do cadastro É importante Que ele esteja Sempre em dia Com esse cadastro Das Informações Sociais Doutora Gisele Para entrar Com a revisão O Supremo Tribunal Federal Decidiu Que tanto os aposentados Antes de 97 Quanto os depois de 97 Que é quando a lei Criou o prazo Todo mundo tem o prazo De 10 anos Para rever O seu benefício Do momento em que Começa a recebê-lo Então é importante Que os novos aposentados Saibam Que eles tem que Logo após a aposentadoria Ou pelo menos Antes desse prazo De 10 anos Se concretizar Que eles tem que procurar Um advogado especializado Ou alguém especializado Para poder verificar Se o benefício Foi ou não Calculado da forma correta Lembrando que assim Essa consulta Não adianta ser feita Nas agências do INSS Porque o benefício Foi concedido De acordo com as regras Que o INSS considera corretas Então se o segurado Tem alguma dúvida Se ele está recebendo De acordo com aquilo Que ele contribuiu Ele tem que procurar Ou um advogado Ou um especialista Para que ele possa Simular cálculos E verificar se realmente Aquilo está correto Ou não O tema sem dúvida alguma É por demais emocionante Até né Porque envolve Milhões de pessoas Mas tempo restrito Televisão é isso aí E a esta altura Do certame Só me resta agradecer E tenho certeza Que as pessoas Que estiveram Assistindo Ao 60+, Absorveram Muitas Das informações Que você nos prestou Muito obrigado doutora E tudo de bom Para a senhora Profissionalmente E nós estamos A sua disposição Muito obrigada Obrigada pelo convite Obrigada pelo espaço também Sábado que vem Tem mais Vamos conversar com o doutor Ivan Moritz Conhecido urologista De Florianópolis Que responderá dúvidas Sobre perda urinária Na sequência Você vai conhecer Uma pessoa extraordinária Dora Duarte 62 anos Abriu a própria casa Para um espaço Afim de Dar reforço escolar A criançada Você não pode perder Esse programa Contamos consigo Vem pra cá Um pedacinho de terra Perdido no mar Num pedacinho de terra Beleza sem par Jamais a natureza Reuniu tanta beleza